Música Eles estão indo para a classinha agora Aqui tem outros Esse daqui é um filhotinho, ó, tá com o filhotinho grudado nas caças, ó. Ah, esse daqui é um filhotinho grudado nas caças. Esse daqui é lá pra outra pra cima. Cada semana eles vêm aqui, ó, pra comer banana. Eu deixo banana aqui pra eles e vêm comer na minha mão. Deixa sem vergonha, hein? Curioso, né? Essa vez... O macaquinho sabe. Eu deixo banana aqui, ó. Tá, tem outro lá em cima lá. A família inteira. Você tá acostumado já. Às vezes ele vem aqui nesse colégio, aí eles passam pelo fio e vai lá pra outra pracinha lá. Outra praça. Vão pelo fio. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço. Um abraço, ó, cara, pôs, stratégia. Caramba, tchau! ruménsão hoje dois. um arroz. Um arroz. Ah, um arroz, uilón. Um arroz.